Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. A Polícia Civil divulgou nesta semana que entre a noite da segunda-feira, 30 de outubro e a madrugada da terça-feira, 31 de outubro, quatro apenados no regime semiaberto fugiram do presídio estadual de Camacuã. Conforme informações, eles realizaram a fuga pulando o muro do albergue do presídio. Os indivíduos todos camacuenses foram identificados como Cristian Sures Rodrigues, de 22 anos, Luan Castro Alves, de 19 anos, Cristiano de Oliveira, de 40 anos e Ivan Rodrigo dos Santos, de 35 anos. Em caso de informações sobre o paradeiro desses indivíduos, podem ser repassadas anonimamente através do telefone da Polícia Civil pelo 197 ou com a Brigada Militar através do 190. Legenda Adriana Zanotto